bom dia jurema com axé tudo bem com vocês maravilha de luca natal falando aqui de parnamirim rio grande do norte como vocês estão bom bom dia já acho que já é boa tarde né já passaram de meio dia opa boa tarde boa tarde pâmela boa tarde manuela boa tarde vicky tudo bem como vocês estão vamos saudar a jurema que é a nossa obrigação vamos saudar senhores mestres na jurema vamos saudar salomão rio grande do norte hoje amanheceu chuvosa por isso que hoje estou fazendo aqui internamente olha aqui que maravilha nossa meu cavalo é branco e preto não se cansa de correr quem monta no meu cavalo se arrisca muito a morrer riva boa tarde boa tarde mario que deus a jurema sagrada nos abençoe hoje sempre beluca natal falando aqui de parnamirim rio grande do norte tudo bem com vocês tudo show que maravilha é muito bom nós termos essa oportunidade de nós estarmos trocando ideias batendo um papo trocando informações sobre a nossa jurema como foi amanhã de vocês vocês estão falando de que cidade eu estou falando aqui de parnamirim rio grande do norte qual a cidade na qual vocês estão georgio boa tarde tudo bem aqui de luca natal falando de parnamirim rio grande do norte eu tenho postado bastante material olinda riva falando lá de olinda maravilha o representante aqui de olinda conosco eu tenho postado os conteúdos não só aqui no nosso instagram quanto também lá no jurema com axé eu gostaria da opinião de vocês o que é que vocês estão achando do conteúdo tem algum outro conteúdo que vocês gostaria que eu abordasse eu gostaria de pedir a opinião de vocês mande um direct lá pra gente para que nós possamos ter o feedback de vocês sobre as informações que nós estamos passando e aquelas informações que vocês gostariam de saber um pouco mais sobre a jurema sobre outros assuntos que nós vamos estar abordando não só falando aqui mas também na parte escrita não só aqui no instagram quanto também lá no nosso facebook jurema com axé opa olha aí ó vitória de santo de santo antão santo antão olha aí maravilha olha aí que nosso representante uma coisa boa né porque a gente tem procurado trazer os conteúdos e eu gostaria da do feedback de vocês né sobre o as informações que nós estamos passando o que é que vocês estão achando a opinião de vocês vocês mandem um direct pra gente e coloquem também os assuntos que vocês gostariam que eu abordasse tá bom não só aqui no canal quanto também lá no outro brevemente nós estaremos também fazendo outras lives pode deixar que eu não esqueci de fazer nossas lives com o jogo de cartas com o nosso tarô brevemente eu vou estar fazendo espero que vocês possam estar presentes tá bom eu vim hoje mesmo para poder apanhar essas informações com vocês e desejar olha uma manhã muito abençoada tá que a nossa jurema sagrada a cada dia possa nos ajudar possa nos orientar que os senhores mestres possam derramar sobre a nossa vida a ciência a sabedoria para que possamos estar na nossa caminhada que hoje em dia né é muito importante nós estarmos firmes com a nossa espiritualidade porque o mundo está passando realmente por um momento muito difícil né e a gente tem que se agarrar muito com a espiritualidade pedir a eles que nos ajudem nos oriente nos proteja bom dia Tamara que Deus a jurema sagrada lhe abençoe hoje e sempre né que é muito importante de nós termos essa conversa ontem olha teve aquele banho maravilhoso de jurema vocês que não tiveram oportunidade de assistir está lá no nosso story banho maravilhoso vocês que tiverem oportunidade tome seus banhos de jurema tá que vai fortalecer a sua conexão com a sua espiritualidade né que é muito importante gente os banhos é traz a força da natureza pra nossa vida pro nosso campo Auro porque nós temos muitas das vezes alguns impedimentos não só físico quanto espiritual que dificulta a nossa conectividade que dificulta nosso raciocínio que dificulta os nossos caminhos então através dos banhos a gente consegue eliminar essas barreiras né e aí a espiritualidade com certeza tem muito mais força pra poder se conectar conosco isso faz com que a gente entre ali tá certo eu também estou no whatsapp do jurema com axé ok você está gostando eu tenho postado conteúdo e vocês que não estão lá no nosso whatsapp jurema com axé tá vocês podem me mandar um direct me mandem um direct que eu mando o link do nosso whatsapp jurema com axé tá bom que lá a gente tem postado bastante conteúdos tem trocado ideias batendo um papo estamos mais próximos né porque é só vocês entrando está todo mundo conectado né a grande maioria do brasileiro está conectado e se não está estão entrando em conexão com a internet né e a gente trocar informações é muito importante né porque a gente vai aprendendo um com o outro porque cada um tem sua experiência cada um tem sua vivência né e a gente conversando a gente vai aprendendo a cada dia olha aí o Riva está dizendo que é muito gratificante estar com todos vocês a satisfação também é toda nossa porque é muito bom nós trocarmos informações com outros irmãos porque cada um tem sua experiência cada um tem sua vivência e a espiritualidade vai estar trabalhando em cada um de maneira diferente hoje inclusive eu escrevi uma matéria lá no nosso grupo de facebook coloquei aqui no instagram coloquei também lá no facebook jurema com axé tá é sobre isso sobre a espiritualidade que em cada pessoa ela trabalha de uma forma diferente né a forma a forma que trabalha comigo vai ser diferente da que trabalha com o irmão e vai ser diferente com o outro irmão eu escrevi hoje sobre seu Zé Pilintra e essa matéria está aqui no instagram está lá também no facebook tá sobre o seu Zé Pilintra de que cada matéria ele vai estar trabalhando de uma forma diferente porque cada um tem a sua vivência cada um foi criado em um ambiente diferente cada um tem seus costumes diferentes então em virtude disso em cada matéria a espiritualidade vai estar trabalhando de forma diferente e até porque cada um tem uma maneira de cultuar a sua espiritualidade né uns preferem botar sua cachaça outros preferem colocar sua champanhe outros preferem colocar seu vinho outros preferem né colocar a sua cerveja então tudo depende então aqueles elementos no qual nós colocamos para a nossa espiritualidade são esses elementos que serão trazidos para o nosso campo áureo né por isso que nós temos a oferenda né e nós temos os despachos eu já coloquei até essa diferença que existe uma grande diferença entre a oferenda e o despacho tá quando a gente fala de oferenda é um agradecimento a nossa espiritualidade tá por aquilo que ela nos fez porque até agora se nós estamos vivos se nós estamos trabalhando é porque a espiritualidade tem nos sustentado né então a gente faz uma oferenda para a nossa espiritualidade em agradecimento pela presença pelas orientações pela proteção né e agora se a gente quer resolver um problema específico né de abertura de caminho uma demanda aí nós vamos fazer um despacho tá aí nós vamos estar ali arriando o seu despacho ali para que a espiritualidade utilize aqueles elementos e trabalhe especificamente naquela missão né e naquele pedido que está sendo feito ali por isso é importante nós sabermos é os elementos que nós vamos estar utilizando né para a gente resolver nossas causas nós podemos estar ali colocando fazendo nosso padê se for ali para você vencer uma uma luta uma batalha né você pega pimenta esquenta sua obrigação faz um padê ali gente o padê para algumas pessoas que muitas vezes não são do caminho eu vou explicar o padê é a farinha o azeite de dendê tá você também pode estar colocando ali para enfeitar eu já coloquei até eu já fiz aqui um outro vídeo mostrando como se faz o padê de echu tá tem para echu e o padê também para pombogira nesse caso como você vai fazer ou para pombogira ou para os dois nesse caso aqui em casa a gente trabalha com os dois vai fazer vai fazer para echu e vai fazer também para pombogira bom dia lene bom dia bom dia a todos que entraram que eu estou falando aqui mas estou vendo que vocês estão entrando olha fiquem à vontade aqui no canatóide Parnamirim Rio Grande do Norte entendeu então a forma de fazer o padê para aqueles que não não sabem né é a farinha o dendê tá bom vocês podem colocar também se for para echu eu particularmente estou acostumado aqui em casa se for para echu eu coloco cebola branca se for para pombogira eu coloco a cebola roxa tá você quer resolver sua causa ali para espiritualidade né e você utilize aqui particularmente a gente faz o seguinte o dendê a gente coloca para echu tá a gente faz o padê para echu resolver a nossa causa a gente usa o dendê tá pega ali a farinha pega o dendê faz aquele prato bem bonito para a espiritualidade que ela fica satisfeita quando a gente faz uma ou uma oferenda ou um despacho para para a espiritualidade mas olha tem que ter amor tem que ter fé se você não tiver fé olha nem faça né porque tudo o que faz essa transformação é fé não adianta você ah mas será que vai acontecer será que vai dar certo olha começou com dúvida não faça vai fazer o seu despacho vai fazer olha está aqui espiritualidade estou fazendo e eu creio na sua força a minha fé está depositada no senhor na senhora nos encantados nos caboclos seja lá para quem for a sua ou sua oferenda ao seu despacho né mas faça com fé tá e se for para a chua aqui em casa a gente costuma colocar o dendê e a farinha agora se for uma pão bojira você põe mel para adoçar né você coloca o melzinho ali com a fé né de que a espiritualidade vai lhe dar o axé vai lhe dar aquilo que você precisa tudo no merecimento né porque é muito importante a gente ó fortalecer ali nossa espiritualidade e pedir a cada dia que eles nos orientem e nos ajudem viu gente olha nos siga também lá no facebook jurema com axé e se você quiser fazer parte no nosso grupo de whatsapp me mande um direct falando eu quero que eu mando o link aí para vocês tá bom olha aqui é Deluca Natal falando de Parnamirim Rio Grande do Norte viu muito obrigado a todos vocês e a satisfação é toda minha de nós estarmos compartilhando esses momentos e eu gostaria que vocês colocassem aí quais são as matérias os conteúdos que vocês gostariam que eu abordasse e o que vocês estão achando do nosso canal jurema com axé tá bom eu gostaria de saber a opinião de vocês para que a cada dia nós possamos melhorar né e a cada dia a espiritualidade possa estar conosco nos ajudando nos orientando e olha sendo odara sendo de muito axé tá bom olha jurema com axé aqui é Deluca Natal falando de Parnamirim Rio Grande do Norte muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco quero desejar um dia abençoado uma tarde uma noite um final de semana de muita glória para vocês boa tarde tchau tchau